Pesquisou, procurou e achou aqui no eShopnet, carenagem lado direito, Xinerai Magrelinha, a Xinerai X050QMS, produto novo original, sendo ofertado por R$ 78,00. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648598. Você também pode realizar sua compra acessando o link de vendas que você encontra logo abaixo aí no texto de descrição, é só clicar nele e você vai ver este e outros produtos e pode realizar sua compra, receber seu produto em casa através do eShopnet, mania de vender barato.